E aí galera, antes de começar esse vídeo nós temos um recado É sobre um vídeo super top que saiu na terça-feira Nós somos talvez trollados pelo YouTube Ou talvez um bug E nós iremos pedir um favorzinho de vocês Então por favor, cliquem aqui Onde está aparecendo o vídeo Não vai fechar esse vídeo, fiquem tranquilos Mas se você estiver no celular, assista o vídeo todo E depois, no primeiro link na descrição Vai estar o vídeo também para vocês assistirem Caso eles não tenham assistido Ok? Rala a dieta! Eita, olha nós aí Não é gordinha? Olha como eu ando O que vocês estavam falando de mim? Absolutamente nada Nada Só falei A verdade Que verdade, amor? A pura verdade Que verdade? Que eles tem que deixar like antes de começar o vídeo Que verdade? Porque se você não deixa like O nosso estômago Fica mais triste Compreende? Nossos estômagos? Estômagos? Estômago, é Ficam triste? Ficam Por quê? Porque ficam Horas E se você cegou agora Ele tem que fazer o quê? Se inscrever no canal É isso que eles tem que fazer E tem mais uma coisinha Todas as redes sociais estão aí na descrição E também estão aparecendo onde? Aqui Aqui em algum lugar Talvez na cara dela Talvez na nossa frente Em algum lugar E hoje Terça-feira Já saiu um vídeo irado Que a gente fez Lá do museu Foi da hora Eu realmente amei 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 fazer aquela Aquela gravação E fazer aquele vídeo Eu achei super 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 divertido Aquele lugar Foi da hora Super interessante Foi muito tirado Se você vai pra Nashville Vai lá visitar Que é muito show Eu nunca tinha ido num lugar Nenhum um pouco parecido Com aquele lugar Que eu não tô falando o nome Porque vocês têm que assistir o vídeo Exato Nós estamos aí Caminhando e cantando E seguindo a missão Perder um beiquinho E ficar magrão Vamos tentar perder uns quilinhos Para ficar a mais Você sabe Vai fazer academia Ou se a gente vai pra casa Assistir Pronto Já fiz Vamos assistir É sério isso? Galera A B não foi na minha coleção Malhar Também não Tá lotado gente Eu não gosto de ir Quando tem muita galera Galera Primeiro que faz muito A galera faz muito barulho Nas máquinas Isso me assusta É E A gente também não consegue Gravar nada pra vocês Mas o importante É que a gente andou bastante hoje Bastante Bastante mesmo E eu fui tirar Uma água do joelho Ah Explica pra eles O que você pensa Em relação à água do joelho Então Tem água Tipo qual? Tipo essa Tem joelhos No mundo né Tem joelhos Então o que eu penso É que quando alguém Vai tirar Água do joelho A pessoa Pega uma agulha Faz um furinho No joelho E sai água Tipo um pouco Ai gente Vamos pra casa né Assistir um ferro Da Alkidad Vamos Bora gordila Vamos Irmã Pra você também Gravou isso Gravei Hoje nós estamos vindo Na consulta da Abby Sim Que ela faz Frequentemente A gente quase não mostra né Porque A gente não acha algo Tão interessante assim Que ela tá se mostrando né É Só a gente andando No estacionamento A gente andando no pédio Saindo do pédio Andando no estacionamento Acho que depois A gente vai comer Em algum lugar Acha Claro né Porque a gente não almoçou ainda Não tem nem Tem esse negócio de achar É saber mesmo É A gente não almoçou Nada hoje ainda E tu tá o que? Eu sou Esfomeada Ah Esfomeada Primeira dança Por favor né O elevador não gosta de mim E aí Esmagando esse bacon todo E esmagar seu baconzinho Até no consultório Ela lê Até aqui gente Toma Não cansa não Ela larga o marido Pra ficar com uma revista Não é verdade? É Mago aí Olha a demora Olha que demora Pra sair pra comer Olha aí Olha Olha só Colocando meia no carro Gente Só pode Só pode ser Eu não tô colocando meia no carro O carro não precisa usar meia Eu vou embora E nós vamos comer hoje aqui no Golden Corral Porque a gente vai praticamente almoçar e jantar ao mesmo tempo Exato E a gente promete gente A gente ainda vai comer muita coisa gordurosa Né gordinha? Uhum Você promete diante dessa câmera? Então não tem doces hoje gente Eu prometo Eu prometo E aí gordinha O que você pegou? Um tipo de bife Que nós fazemos aqui Com vegetais Um pouquinho de frango Com molho de alho E stuffing É meio light Eu também tô um pouquinho light Não tá tão light assim Mas está light Eu peguei aquele mesmo stuffing que é a AB Um pouquinho de atum Camarão E carne A gente vai comer E depois quando a gente estiver indo pra casa Eu acho que a gente vai Passar em um lugar No Dollar Tree Sei lá onde que a gente vai Ah E tipo eu falo pra vocês Quanto foi aqui Foi não Foi 39 né Os três 39 Foi 39 dólares os três Todo mundo tá bebendo água É um pouquinho mais caro Porque já tá no horário da janta E compensa Porque a gente já tá praticamente jantando E almoçando Né Vocês estão aqui no Brasil? Sim Diga oi no Brasil Olá Brasil Ele é nosso amigo aqui Ele sempre fala com a gente Esse é meu amigo Meu favorito Meu favorito Ele falou que eles são Ele é o favorito dele Ele sempre tá aqui galera Então Vamos comer Porque o busto tá vazio Muito O que você vai comprar aqui na Dollar Tree Baby? Gilete e desodorante Tchê Tá precisando mesmo Tá louco Quanto tempo você não passa desodorante Baby? Fala pras pessoas Algumas horas Então tá vencido Ah Cara Galera tem um monte de desodorantes aqui ó Qual que tu vai pegar Baby? Qual que você vai pegar? Não esse Esse Quanto que é? Um dólar Sim Aqui é a loja de um dólar galera Tudinho por um dólar Você só não compra outro dólar né? É isso Você não pode comprar Não Eu falo pras pessoas Que você pegou E quanto você vai gastar Nisso tudo Ah Deixa eu pensar Eu peguei um par de chinelo Um desodorante Um pacote de gilete E Só Quanto? Três dólares Então quatro né Chinelo Desodorante Gilete Ah sim Verdade Têm quatro coisas Então vamos pagar Quatro dólares E alguns Quatro dólares E alguns cents Onde aí você pagaria Por desodorante Gilete E cinelos Por três dólares Olha só Essa boceça Uma gordila Hoje já é Quinta-feira É isso? Estamos aqui Queimando as coisas Que comemos No Golden Corral Né? Sim Não comemos demais Ontem Realmente Eu não acho Que exageramos Eu não acho Ela comeu muito Gente E aí gordinha Vai pular? Absolutamente Não Mas tá quentinha Essa aqui é aquecida Só que não Não De verdade Você aqui dentro Porque tá quente Assim o sol batendo Parece que é piscina aquecida Mas aí Quando você vai colocar O seu pezinho Bonitinho É melhor não Né? Fica assim Só aqui Academia A Vi vai fazer academia Né gente? É melhor não Porque aí O negócio até encolhe Tá louco tio Se fosse aquecida Seria legal Seria Porque tem como Eu acho que tem como eles fazer Lá do outro lado Onde vocês vêem muito A gente às vezes no verão Piscina normal E aqui uma piscina aquecida Cara Peixava ali É Fazer uma piscina aquecida Com sauna Olha que da hora Fazer uma sauninha aqui Escondida Imagina A gente emagrecer na sauna Chope Olha lá Bundica Vai Bundica Tchau Bundica Ela tá brava gente Tem gente na academia Então acho que a gente não vai gravar né A gente tem que começar a vir mais cedo Eu também acho Então acorde mais cedo Esquece Não vai Acordar mais cedo Perder sono Só pra ficar na academia Queimando calorias Não Esquece Querida O horário que você tem mais energia É de manhã quando acorda Ah não O que eu tenho é É Tinha uma em casa Gordinha Vamos sergirizar que a gente vai fazer uma live surpresa pra vocês Primeiro Toma banho com certeza Os dois Eu tô toda suada É Bora Pra ficar cheirosinha pra live Não que vocês conseguem sentir nosso cheiro Mas vamos ficar cheirosos É eu consigo e não tá legal É gordila Esse chocolate Chora Chora Tá bom Tá bom Já foi Já foi Não já foi Não Se você curtiu Você já sabe Deixa aquele like Compartilha Comenta Se inscreve Se você chegou agora Tá todas as redes sociais na descrição E tamo junto Misturado E peraí Que que era mesmo Tchau Tchau Tchau